O aumento de quase 30% no gráfico de gastos da rede credenciada do IPASGO na projeção a partir de agosto de 2021 fez o governador anunciar uma força-tarefa para auditar os números que até então não passavam por aprovação. Eu acabo de nomear o nosso secretário de saúde, Ismael Alexandre, que vai acumular o cargo como presidente do IPASGO. Nesse outro gráfico, os exames e serviços com internações hospitalares são apontados como as despesas que mais aumentaram. Quando teve um percentual de acréscimo no gasto, ao se perguntar se as contas estão sendo auditadas, não, porque nós não temos um pessoal suficiente para poder auditar as contas. E as maiores faturas estão sendo pagas sem serem auditadas. Então, isso é incompatível. Além de descobrir possíveis irregularidades, a intenção com a força-tarefa é conseguir uma redução nos gastos de 15% a 20% no IPASGO. De acordo com o governador e a equipe responsável pela auditoria, nenhum usuário ficará prejudicado. Nós temos dois grandes desafios. Um, atender o usuário com qualidade e equilibrar o aspecto financeiro para que não possamos deixar atraso em nenhum prestador, ninguém do privado. Então, essa equação, ela será buscada por nós. Obrigado. 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 Obrigado.